Vamos fazer um falso barrado com o estêncil? Esse aí é lá da Elila. Primeiro eu medi o estêncil ali e marquei com a fita crepe o espaço. Agora, no pratinho, eu vou colocar a diluente e a cor uva. Com o pincel pituar, vou misturar bem e venho preenchendo, galera. Preenche bem certinho. Depois que você preencher tudo, a gente vai pegar o estêncil, encaixar ali bem certinho, marcar com a fita crepe, fixar, né? Com a fita crepe e vou vir com a cor berinjela. Esse pincel aí não é o pituar, eu vou deixar a referência na tela pra vocês, tá? E venho aplicando com batidinhas até finalizar todo esse estêncil, tá? E aí, gente, depois é só retirar com cuidado, tira a fita crepe e vai estar o barrado. Pra finalizar, apliquei essa frase aí em estêncil e aí, com o cinza eu faço um fundo, tá bom? E ficou assim, espero que tenham gostado. Tô deixando o contato da Elila, que vende esse estêncil na legenda. Um beijo e até a próxima!